Vamos continuar o programa. Eu quero falar de moda agora com a nossa consultora especialista no assunto, Adriana Restum. Oi, Amaury. No Moda Prática de hoje, vamos falar sobre as t-shirts, que são aquelas camisetas tradicionais com diversas opções de estampas e que receberam esse nome, que leva o formato da letra T. Diziam por aí que a camiseta era só uma peça basiquinha e que não podia ser usada com looks mais incrementados e chiques. Hoje, a t-shirt virou mania e se tornou a nova queridinha fashion. As celebridades já aderiram há muito tempo, assim como as blogueiras e as mais descoladas. As estampas estão cada vez mais divertidas. Tem desde animais, frases ou palavras, bandas de rock, imagens aleatórias e até desenhos de histórias em quadrinhos. O lado bom é que as t-shirts são bem democráticas e versáteis. Uma das peças mais confortáveis do nosso guarda-roupa está na crista da onda e combina perfeitamente com diversas ocasiões. Basta adaptá-la e combiná-la com as produções adequadas. Combinada com acessórios certos, ela pode ganhar ares sofisticados ou manter uma aparência mais espojada e prática, ideal para o dia a dia. E criar uma produção de um t-shirt mais um blazer fica perfeito para a minha estação. Ou seja, nosso outono, que não chega a ser frio, mas já sentimos aquele ventinho fresco. A atriz Emma Watson combinou sua camiseta com um blazer e ficou super descolada. Na última temporada, as t-shirts com estampas delicadas, de ícones famosos ou com frases de efeito dominaram o cenário da moda. Já no inverno, esse quadro promete ser um pouco diferente. Como a estação sugere cores mais frias e sóbrias, o preto deve ser um predominante na t-shirt. E apesar dessas estampas citadas continuarem na ativa, outras devem complementar os looks. Até a grife Givenchy entrou na onda há muito tempo atrás, lançando sua estampa de rottweiler, que apareceu em camisetas, moletons, bolsas e inclusive carteiras de mão. Nessa estação, ela vem em cortes mais ajustados, modelando mais o corpo, com estampas criativas e na versão cropped, que pode ser usado tanto com calças legging, quanto com saias ou calças altas. Experimente combinar sua t-shirt com uma legging e depois combinar a mesma peça com uma saia de couro. Fung, por exemplo, optou pela saia. Ficou incrível! Uma boa sugestão também é colocá-las para dentro da saia ou shorts de cintura alta e combinar com blazer para dar uma renovada no visual. Inspire-se nos visuais das blogueiras Lia Camargo, Tássia Naves e Nati Voza. E eu adoro! As t-shirts, usadas com peças mais sóbrias, atualizam o visual, quebrando a formalidade sem perder a elegância. Uma opção que é novidade é a t-shirt em couro, que fica incrível combinada com peças de alfaiataria. Para valorizar as curvas, as t-shirts podem ser combinadas com uma saia peplu, deixando o look super descolado. Fica a dica! Na hora de criar sua produção com a t-shirt, pense na regrinha de três peças. Por exemplo, combinado com uma calça jeans e um blazer, fica super atual. Para quem quer disfarçar as curvas, prefira um look monocromático, com cores escuras. Agora, cuidado com as camisetas em outros idiomas. É melhor saber realmente o que está escrito, para não pagar níveis. Para uma ocasião mais chique, escolha sua t-shirt com detalhes em paetê e pedrarias. E não esqueça, todo mundo pode usar uma t-shirt. Basta esquecer aquela imagem de roupa para ficar em casa e arrasar nas produções. E no próximo sábado, trago mais novidades para vocês. E um bom final de semana! E um bom final de semana! Esperança! E um bom final de semana!